Suárez Arco Fício, eu tô com a várias música deste disco, essa aqui é a mais nova, ele se chama Ser Mais Simples. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir, eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir, eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir, eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Estou saindo e vou sozinho sem discutir, hoje eu acordei em paz, e não me engano, mas só pra me sentir. Eu vou adiantar e desistir Consegui me perguntar em todas as minhas histórias E eu fiz isso, desde o final de seis anos E eu vou conseguir me perguntar em todas as minhas histórias E eu fiz isso, desde o final de seis anos